Eu quero chá, 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 Prontento, eu quero chá, eu quero chá, É isso aí galera, eu chamo o ritmo de corrida do Marcelo, o tchá-tchá Seguei na palavra, pedi pra pirutar, a galera tá me grima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz um tcham 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 Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, o brindou e olha me pegou Meninas, eu tiro um estranho de amor Não deixa a mina, vai, não vai pegar Então faz um tcham tcham pra gente inteiro vai cantar Por um lugar de marcelo eu quero tcham Eu quero tcham Eu quero tcham, 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 tcham Eu quero tcham, eu quero tcham Eu quero tcham, 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 tcham Cheguei na palada, doitinho pra gritar A galera tá no rio, a todo mundo vai dançar O Neymar me chamou, disse faz um tcham 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 Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, o brindou e olha me pegou Meninas, eu tiro um estranho de amor